E o governo apresentou medidas de combate ao coronavírus em todo o país, entre elas a contratação de profissionais de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, serão contratados temporariamente cerca de 5.100 profissionais de saúde para ajudar no combate à doença em todo o Brasil. São médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Outra preocupação do governo é a baixa taxa de imunização contra a gripe. Segundo o Ministério, apenas 62% do público-alvo foi vacinado. Tantos estados quanto os municípios devem evitar esforços nesse momento de fazer essa vacina nesse público-alvo, utilizando todas as medidas já divulgadas pelo Ministério da Saúde a fim de evitar aglomerações. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, destacou a habilitação de mais de 6.340 leitos de UTI para tratamento da Covid-19 em todo o país, incluindo leitos específicos para o tratamento de indígenas. O governo está inaugurando o Hospital Newton Lins, em Manaus, com uma ala exclusiva de 53 leitos de atendimento para pacientes indígenas. Já o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações destacou a produção de ventiladores pulmonares com tecnologia 100% nacional e a continuidade das pesquisas com medicamentos para tratar a Covid-19. Nós continuamos com os testes clínicos na nitazoxanida e temos outros testes também em andamento. Estou falando nessa nitazoxanida, que é a fruta que está mais baixa. Obrigado. Obrigado.